Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou em Betim, Minas Gerais, da inauguração de um centro de educação infantil e da entrega de apartamentos a mais de mil famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Veja como foi. Dando início à cerimônia, convidamos a prefeita de Betim, Maria do Carmo Lara, a fazer uso da palavra. Bom dia, presidenta da República. É com muito carinho que nós te recebemos em Betim, Minas Gerais, presidenta, companheira Dilma Rousseff, os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nosso companheiro Fernando Pimentel, da Educação, nosso companheiro Aluísio Mercadante, das cidades do Aguinaldo Ribeiro, sejam bem-vindos, da Caixa Econômica, presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, seja bem-vindo, senador Crésio Andade, deputados federais Reginaldo Lopes, Toninho Pinheiro, Walter Tossa, Gabriel Guimarães, Luiz Chibé, Miguel Correia, prefeito de Belo Horizonte, meu colega prefeito Márcio Lacerda, seja bem-vinda, prefeita Marília Campos, de Contagem, no nome dos dois, eu cumprimento todos os outros prefeitos aqui da região metropolitana presente em Betim, deputado estadual Maria Tereza Lara, nossa irmã, Rogério Correia, Durval Anjo e Bair Nogueira, sejam bem-vindos, representante das famílias beneficiadas, Ana Paula, todos os vereadores de Betim e das cidades vizinhas, autoridades presentes. É com muita alegria, presidenta Dilma, que realizamos esse evento de inauguração da creche Vilma Afonso e da entrega das chaves de 1.160 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. E isso, às vésperas do Dia das Mães, nossa cidade está em festa e essas obras vêm atender a crescente demanda do município. Betim cresceu muito nos últimos anos, mesmo com o parque industrial já consolidado, a cidade continua atraindo novos e diversificados investimentos. Como polo de geração de riqueza para o Estado e de oportunidades de emprego, Betim também viu sua população mais que dobrar nos últimos 15 anos. No início dos anos 90, éramos um pouco mais de 140 mil habitantes. Hoje, Betim abriga com sua generosidade mais de 380 mil habitantes. No entanto, um dado é desafiador para nós que ocupamos uma função pública. 60% da população tem renda de até dois salários mínimos. Somos conhecidos como uma cidade rica, mas temos uma população altamente dependente das políticas públicas. Por isso, a minha alegria em estar aqui hoje, junto com a presidenta Dilma e com todos vocês, entregando as casas para as famílias morarem e a creche, para que as mães possam deixar seus filhos bem cuidados e poderem trabalhar com tranquilidade. E nessa região, a população ainda conta com um centro de referência de assistência social, uma área para práticas esportivas e dois parques ecológicos, construído com o dinheiro do Parque Drenagem. Consertamos, plantamos e, desde o ano passado, começamos a colher os frutos e resultados. São mais de 12 mil crianças da rede municipal que tem escola integral, ministro Mercadante e presidenta Dilma. Através do programa Escola da Gente, criado no meu governo, se em 2008 havia apenas uma creche municipal, hoje esse número chega a 30 creches municipais com 4.500 crianças, que tem o cuidado que merece. Estamos garantindo a inserção ao mercado de trabalho para os nossos jovens por meio dos cursos profissionalizantes. Cerca de 4.500 jovens de Beti já concluíram a formação técnica. O Projove Urbano, presidenta Dilma, capacitou mais de 600 jovens que estavam em condições de vulnerabilidade social e lhes abriu uma nova perspectiva de vida. Muitos deles estão empregados, outros fazendo o segundo grau e outros já estão cursando curso superior. Muitos de nossos projetos, sejam na área social ou de infraestrutura, foram ou estão sendo realizados em parceria com o seu governo, presidente Dilma. Quando fui prefeita, em 1993, era uma raridade municípios terem apoio do governo federal. Hoje, novamente prefeita, desfruto da confiança e da credibilidade para apresentar projetos, conseguir apoio e financiamento federal para melhorar a vida de cada betinense. Para se ter uma ideia, nos últimos três anos, Beti recebeu investimentos federais da ordem de R$ 500 milhões para obras e para programas sociais. Obrigada, presidenta Dilma, pela sensibilidade que o seu governo tem tido com as políticas públicas que estão mudando a vida dos brasileiros e, em particular, dos betinenses. Obrigada por ter transformado o Instituto Técnico Federal de Betim em um campus avançado. Os alunos betinenses do Instituto já estão sendo aprovados nos vestibulares de universidades federais. Obrigada, especialmente, pela liberação de R$ 15 milhões para a realização do projeto do metrô para Betim. Obrigada pela emenda que você sancionou, que garantiu R$ 1 bilhão e R$ 200 bilhões no Plano Purulianual para as Obras do Metrô, onde o deputado Reginaldo Lopes e o senador Walter Pinheiro foram fundamentais. Obrigada por ter sancionado essa emenda. Alguém pode dizer que o metrô de Betim não é uma realidade? Tenho muito orgulho de fazer parte do mesmo projeto político iniciado pelo companheiro Lula, que mudou e vai continuar mudando a cara do Brasil e de Betim. Nosso governo, tanto na esfera federal quanto municipal, tem mostrado que o nosso compromisso maior é garantir cidadania plena para cada brasileiro e brasileira. E cidadania plena tem que ser traduzida em políticas públicas, que garantam casa para nossas famílias, comida para nossa população, uma eficiente rede de saúde para todos, estudo para nossas crianças e trabalho para nossos jovens e adultos. Gostaria de parabenizar agora todas as mães, e eu me incluo, assim como incluo a presidente Dilma, que é mãe e avó, pois nós, com sensibilidade e firmeza, cuidamos dos nossos filhos, que são presente, o futuro da nossa cidade, do nosso Brasil. Obrigada, ministros, obrigada, presidenta Dilma, por serem companheiros nessa luta que enfrentamos aqui em Betim. E o poder só tem sentido se for para mudar, para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada, Betim, muito obrigada, ministro, e muito obrigada a presidente Dilma. Ouvimos a seguir as palavras do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidenta Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil. Eu queria saudar também meus companheiros ministros, Fernando Pimentel, do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, e Aguinaldo Ribeiro, ministro das Cidades. Saudar o senador Clésio Andrade e os demais deputados federais, estaduais, vereadores que aqui estão. Saudar os prefeitos presentes na figura do prefeito Márcio Lacerda de Belo Horizonte. Saudar, em especial, minha companheira e amiga, fomos deputados juntos há muitos anos, Maria do Carmo Lara, prefeita querida do município de Betim. Queria saudar o Jorge Hereda, presidente da Caixa Econômica Federal, parabenizá-lo não só por essa obra, mas também por estar seguindo a risca a redução dos juros que a presidenta Dilma definiu como política de governo. E queria saudar a comunidade do bairro Sítio Poções e dizer para vocês, de forma muito breve, que é uma felicidade imensa a gente assistir a esperança nos olhos e o sonho realizado de vocês entrarem na casa, abrirem a porta e terem a minha casa, a minha vida à disposição. Mas uma chave tão importante e para o futuro mais importante do que essa é a chave do futuro que os filhos e as filhas de vocês poderão ter a partir da creche que foi construída aqui do lado. A creche de zero a cinco anos, ela é fundamental primeiro porque as mães, ao poderem manter seus filhos na creche, podem trabalhar e melhorar a renda da família. Mas não é só por isso. O mais importante é que essas crianças na creche, elas vão ter acolhimento, elas vão ter carinho, elas vão ter alimentação adequada, elas vão ter acompanhamento de saúde e elas vão ter os estímulos necessários para que elas se desenvolvam depois na educação, no trabalho e na profissão. Para aprender a ler e escrever, a criança precisa se entusiasmar com as histórias que são contadas nos livros que as professoras vão começar. Ali quando ela tem um ano, dois anos, três anos, elas começam a descobrir um mundo novo, um mundo de sonhos e quando elas chegarem dos seis aos oito anos, elas têm que ser alfabetizadas. O Brasil precisa alfabetizar todas as suas crianças, aprender a ler e escrever, aprender matemática e, a partir daí, aprender ciências e as outras disciplinas no ensino fundamental e no ensino médio. Então, tudo começa na creche, coloque os filhos e as filhas nas creches e a presidenta Dilma tem um compromisso muito forte com essa política e só uma mulher presidente teria o compromisso que ela tem com a creche e com a pré-escola, que é fundamental para o futuro desse país. Queria ainda dizer que é muito importante que os pais e as mães participem da reunião de pais e mães na escola. Ouçam o que as professoras estão dizendo a respeito dos filhos de vocês. Façam o que elas estão recomendando para que eles possam se desenvolver. Porque nós precisamos sonhar grande, sonhar que essas crianças, se estudarem, vão poder escolher o que querem ser no futuro. Qualquer profissão. E é a escola pública que garante esse caminho. Hoje nós vamos ter no Pronatec oito milhões de vagas para o ensino técnico profissionalizante. Já estamos implantando, nesse ano, um milhão de matrículas no Brasil. E com isso, os jovens poderão, além de concluir o ensino médio, ter opção tecnológica e profissional para poder entrar no mercado de trabalho. E o ProUni garantiu um milhão de bolsas de estudos para os trabalhadores pobres que não tinham essa opção. O FIES, que é o financiamento subsidiado, hoje nós já temos 500 mil bolsas de estudos adicionais. Portanto, nesse país, nós vamos começar a combater a desigualdade. É na escola. É ali que o filho do reitor tem o mesmo direito que o filho da faxineira para ser alguma coisa na vida e poder se desenvolver. Portanto, eu termino dizendo para vocês que eu conheci na minha vida mulheres brilhantes que tiveram que passar a vida inteira com a vassoura na mão, porque nunca puderam pegar num lápis e numa caderno e poder aprender na escola, ler, escrever e trabalhar. Está na hora de acabar com esse apartheid e com essa divisão social no Brasil. E o caminho do futuro é a escola. Escola de qualidade. Vocês têm que cobrar, acompanhar, valorizar os professores, dar dignidade à importância que os professores têm nesse país. Portanto, parabéns pela Casa, que hoje resolve muitos problemas. Mas é a creche e a educação que vai se resolver o nosso problema no futuro. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a Presidenta da República, o Ministro da Educação e a Prefeita de Betim a descerrar em placa alusiva a inauguração do Centro Infantil Municipal Vilma da Costa Pinto Afonso. Neste momento, convidamos a Presidenta da República, o Ministro da Educação e a Prefeita de Betim Quem é queira se resolver o nosso mundo? Maria Carte Pinto Afonso! Vamos seguir as palavras do Ministro da Cidade, Aguinaldo Ribeiro. Excelentíssima senhora presidenta da República, Vilma Rousseff, cumprimento o ministro, meu colega, Fernando Pimentel, ministro de Desenvolvimento e Indústria do Comércio Exterior, cumprimentar também o nosso ministro Aloysio Mercadante, o senador Clésio Andrade, a pessoa do deputado Toninho Pinheiro, gostaria de cumprimentar os deputados federais, cumprimentar os deputados estaduais também, cumprimentar o presidente da Caixa, Jorge Hereda, cumprimentar o nosso prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, cumprimentar a nossa prefeita, Maria do Carmo, prefeita de Betim, cumprimentar todos os que compõem esta mesa e cumprimentar aos homens e mulheres de bem de Betim, desse país, de Minas Gerais, cumprimentar também a imprensa aqui presente. Eu considero este um dos momentos mais felizes, que a senhora presidente comentava há pouco, de um gestor público. Eu acho que este é o momento mais importante, mais feliz, que também é partilhado por essas 1.160 famílias que estão aqui recebendo a chave da casa própria. É um sonho para quem recebe e para nós, do governo, é gratificante ver os projetos saírem do papel e virar realidade, mudando a vida das pessoas. É nesse momento, presidenta Dilma, que nos dá orgulho pertencer ao seu governo. Um governo que tem um olhar técnico, mais uma visão humanista e social para mudar a vida dos brasileiros, como nós estamos vendo neste dia. O programa Minha Casa Minha Vida é um exemplo do espírito público deste governo, que trabalha para todos os brasileiros e todas as brasileiras, sem distinção. Não importa quem governa o município, o que importa é o bem-estar dos brasileiros. Aqui, presidenta, investimos R$ 53,3 milhões para garantir moradia digna a estas famílias. A nossa parceria importante com a Prefeitura de Betim garantiu a esta comunidade acesso à escola, como falou há pouco o nosso ministro Mercadante, às creches e também à habitação. É assim que trabalhamos sobre a vossa orientação, presidenta, para dar qualidade de vida à população deste país. Às vésperas dos Dias das Mães, muitas mulheres que aqui estão realizaram o sonho da casa própria e podem passar a sonhar com um futuro ainda melhor para os seus filhos. Sei que as mães não descansam enquanto não veem seus filhos bem encaminhados na vida. E nós, presidenta da equipe do seu governo, estamos aqui para ajudá-las nesta tarefa, numa parceria que levará este país a alcançar o desenvolvimento econômico com o olhar da mãe, que sempre cuida das nossas vidas. Parabéns, presidenta, parabéns, prefeita, parabéns a todas as mães. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Neste momento, procederemos à entrega das chaves aos moradores do Conjunto Residencial Baviera. Para receber das mãos da prefeita de Betim, Maria do Carmo Lara, convidamos a senhora Maria das Graças Moura. Para receber das mãos do presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, convidamos a senhora Ursulina dos Santos Leite. Bom, você está acompanhando, então, a entrega simbólica das chaves a moradores que acabam, então, de receber as chaves dos seus apartamentos do Residencial Baviera, Maria das Graças Moura, e do Residencial Parque das Palmeiras, Ursulina dos Santos Leite. Para receber das mãos do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, convidamos o senhor José Carlos de Andrade. Bom, todos os apartamentos dos três residenciais é composto por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Apenas nos residenciais do Parque de Palmeiras 1 e 2, há também uma vaga de estacionamento. Para receber das mãos do ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, convidamos a senhora Cleide Ventura Camilo Silva. Apenas nos residenciais do Parque de Palmeiras 1 e 2, Econômica Federal ficam a três quilômetros de distância do centro de Betim e possuem via de acesso pavimentada. Os residenciais são atendidos por sete linhas de ônibus e têm próximos escolas, creches, uma unidade do CRAS e também duas unidades de UBS, que são as unidades básicas de saúde, todos a cerca de um quilômetro de distância. Presidenta da República, Dilma Rousseff, convidamos a senhora Ana Paula Diegues Monteiro. Para uso da palavra, a senhora Ana Paula Diegues Monteiro, representante das famílias beneficiadas pelos empreendimentos hoje inaugurados. Primeiro, boa tarde à presidenta Dilma, à prefeita Maria do Carmo, aos demais presentes, senhoras e senhores. Bom dia a todos que vieram receber esse grande presente de Deus hoje. Feliz Dia das Mães para todas as mães, para a Dilma, para a Maria do Carmo. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, porque se não fosse ele à frente de todos que estão aqui, a gente não teria conseguido esse sonho. Segundo, a presidente Dilma, que trouxe, conseguiu trazer esse presente para a gente, a Maria do Carmo, junto, e queria falar um pouquinho para a Dilma, quanto é sofrido uma mãe ter o dinheiro no bolso do mês e o filho pedir um sapato, um calçado, um lanche para ir para a escola e você não poder dar porque tem que ser do aluguel. Muitas vezes a casa é ruim, não tem quando, não dá condição de segurança. Agora não, agora eu posso dizer, a minha família, os meus cinco filhos vão ter uma casa digna, graças a meus filhos. Bom, você acompanhou, então, as palavras de Ana Paula Monteiro, que em nome das famílias beneficiadas com esses apartamentos de três residenciais entregues em Betim, lembrou aí a importância de ter a casa própria. Em este momento, convidamos a presidenta da República, o ministro das Cidades, o presidente da Caixa Econômica Federal, a prefeita de Betim e a senhora Ana Paula Diegues Monteiro, representante das famílias beneficiadas, a descerrar em placas alusivas a entrega de 1.160 unidades habitacionais dos residenciais Parque das Palmeiras 1 e 2 e Baviera. Aplausos No residencial Baviera. Senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Primeiro, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. E estou muito feliz de estar aqui porque eu até nasci aqui perto, nasci em Belo Horizonte. E eu sempre vim aqui a Betim e eu sei que Betim é um grande centro industrial de Minas Gerais e sei também que aqui em Betim uma população muito importante de Minas Gerais se concentra. Estou feliz porque eu sei que hoje nós estamos aqui com duas questões importantíssimas, a casa e a creche. A casa e a creche, elas são responsáveis pela melhoria de vida da população de Betim. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui. Vou cumprimentar aqui a nossa prefeita Maria do Carmo e os ministros que me acompanham, o ministro da Educação, a Luísio Mercadante, das Cidades, Agnaldo Rubeiro e o mineiro, como não podia deixar de ser, que está no meu ministério, que é o ministro Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Queria também cumprimentar um grande parceiro do governo, o senador Clésio Andrade, os deputados federais Gabriel Guimarães, Luiz Tibé, Miguel Correia, Toninho Pinheiro, Reginaldo Lopes e Walter Tosta. Cumprimentar o nosso prefeito de Belo Horizonte, o querido Márcio Lacerda, senhora, sem dúvida, no que se refere a capitais, um dos grandes prefeitos desse país. Queria cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados estaduais e todas as lideranças políticas, vereadores, vereadoras, prefeitos da região, prefeitos de Minas Gerais. Queria cumprimentar o presidente da Caixa, Jorge Hereda e agradecê-lo por ter essa ação muito forte garantindo casas e creches. Queria cumprimentar em nome de todas as famílias beneficiadas a Ana Paula, que recebeu aqui a chave, que é mãe de cinco filhos e que, de fato, falou aqui uma coisa com muita, mas com muita sinceridade. A importância de deixar de pagar aluguel, poder usar o dinheiro do aluguel para outras coisas e, ao mesmo tempo, ter a casa dela, a segurança dela para morar. Cumprimentar também a todos aqueles que receberam as chaves aqui e que representam as famílias beneficiadas. A Maria das Graças, o José Carlos, a Ursulina e a Cleide. Cumprimentar hoje, cumprimentar os senhores fotógrafos, cinegrafistas e os senhores jornalistas. Eu estou emocionada de estar aqui na véspera do Dia das Mães. Domingo é Dia das Mães. E eu vou falar aqui de duas coisas que interessam a cada mãe e a cada pai desse país, que é a questão da moradia e a questão da creche. A moradia, porque nós falamos muito em segurança. É importantíssimo assegurar que as nossas cidades sejam protegidas, que nós não tenhamos crime organizado, que não hajam assaltos nem homicídios. Isso é algo que, cada vez mais, o governo do Estado, ajudado pelo governo federal e pelas prefeituras, nós temos de buscar. Mas tem uma segurança que diz respeito à vida de cada um de nós, que afeta a vida de cada um de nós e, sobretudo, a vida das nossas famílias, que é ter onde morar, ter a segurança de um lar, ter a segurança de um local onde se pode criar os filhos, onde se pode ter uma vida decente, onde a gente vai ter o aconchego e a proteção de um lar. Quando o governo federal resolveu fazer o programa Minha Casa Minha Vida, ainda era presidente o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Naquela época, nós decidimos que íamos criar um programa novo, um programa para beneficiar todas aquelas famílias que, ao longo dos anos, foram deixadas para trás nesse país. E a questão da casa era uma questão principal. Agora, nós estamos bem avançados nesse programa, tanto é que, hoje, estamos aqui entregando 1.100 moradias, 1.100 apartamentos. Mas eu queria contar para vocês por que esse programa era importante. Ele era importante porque, pela primeira vez, depois de muitos anos, porque a última vez foi o BNH e também era um programa bem menor do que esse, pela primeira vez nós fizemos o seguinte raciocínio, é impossível alguém comprar casa no Brasil se ganha até um salário mínimo. É impossível, é impossível alguém comprar casa no Brasil se ganhar até 1.600 reais e não tiver uma poupança. Por quê? Porque a equação não fecha. O custo da casa, o preço que você paga por uma casa e o salário que a pessoa recebe, não fecha. Então, que era obrigação do Estado brasileiro, do governo federal, assegurar que essas pessoas, que não tinham como ter casa, tivessem acesso à casa. Como? O governo federal entra com uma parte bem grande do custo da casa e cada família entra com a sua parte de acordo com a sua renda. E foi isso que foi feito. E isso está garantindo duas coisas. Está garantindo casa para quem não tem casa. Casa para pessoas que já ganhavam pouco e ainda tinham de gastar seu dinheiro com aluguel. Está garantindo para essas pessoas uma residência digna e uma casa que elas podem trancar a porta e falar, isso aqui é meu, eu moro aqui. E também nós, com essa medida, garantimos que esse país também fosse um dos países que mais empregasse gente nos últimos anos. E essas duas coisas, moradia para quem precisa e emprego, são cruciais para o país. Mas tem uma outra coisa, porque não é só botar a casa. É garantir que a casa tenha infraestrutura, que ela tenha água, esgoto, luz elétrica. E aqui eu queria falar uma coisa muito especial para vocês, sobre creche. Durante muito tempo, se tratou creche como se fosse só um lugar para você deixar as crianças, para a mãe poder ir trabalhar. Mas creche não é isso não, gente. Principalmente eu estou falando para as mulheres. Creche é o jeito que nós temos de atacar na raiz a desigualdade, de atacar na raiz a diferença de oportunidade que existe entre o filho do pobre e o filho do rico no Brasil. Porque numa creche, o que você vai garantir? Você vai garantir que a criança tenha acesso aos melhores estímulos que ela teria se a renda da família fosse maior. Com a creche, nós estamos criando o presente e o futuro do Brasil. A mãe levar o filho para a creche é importante para a criança, não é só para a mãe, é para a criança. Porque lá ela vai ter estímulos pedagógicos e não é só comida e alimentação. Ela vai ter, vai ser despertado nela a curiosidade, vai ser despertado nela todas aquelas qualidades que vão ser depois importantíssimas para ela enfrentar a disputa no mercado de trabalho e ter cada vez um emprego melhor. Então, um país tem de ser medido pelo que ele faz pelas suas crianças. Um país tem de ser medido pela capacidade que ele tem de transformar a vida das suas crianças, dando oportunidades iguais a elas. Porque o caminho da inclusão social é verdade, é toda a política de distribuição de renda, como o Bolsa Família, como todas as políticas de valorização do salário mínimo, de aumento do emprego. Mas o grande caminho da inclusão é a educação. É a educação, minha gente, é a educação. E aí a creche, a creche é o grande vestibular no qual a criança entra e garante uma vida melhor para ela e uma oportunidade maior para ela. Por isso, eu dou muita importância, mas muita importância para a política de creches e acredito que as mães aqui presentes e os pais também dão. Eu queria destacar um aspecto essencial. Acho que próximo dos dias das mães, nós temos, todos nós temos mães, né, nossos queridos companheiros, irmãos, maridos, tios, primos. Todos têm mães. Se tem uma coisa que nos une a todos é que cada um tem mãe e nós sabemos perfeitamente a importância da mãe na vida de cada um. Por isso, eu queria alertar que o governo passou uma lei no Congresso que é muito importante. Mãe, na nossa sociedade, é quem cuida dos filhos. Tem casos que o pai também cuida, ou seja, que a guarda fica com o pai, se por acaso aquela família se separa. Então, eu queria destacar aqui que a lei hoje é a seguinte, a propriedade das moradias é da mulher, mas se a guarda dos filhos ficar com os homens, a propriedade será dos homens. Como, geralmente, a propriedade, aliás, a guarda dos filhos e a responsabilidade é da mulher, por isso que no Minha Casa Minha Vida nós damos essa importância para as mulheres e para as mães. E quero finalizar dizendo uma coisa para vocês. Estas 1.160 casas novas e esta creche, bem como todas as outras creches que o governo federal assumiu a responsabilidade de fazer, e vai fazer com tanto empenho como fez a ampliação das universidades, das escolas técnicas, da garantia de ensino, através de bolsas, nas escolas privadas, nós vamos fazer creche nesse país. E vamos fazer creche porque creche não é só o nosso presente nesse Dia das Mães, creche é o nosso presente em todos os Dia das Mães, porque essa é a responsabilidade desse país com os milhões de brasileirinhos e brasileirinhas que são o futuro do nosso país. Muito obrigada. E está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de inauguração do Centro de Educação Infantil Vilma da Costa Pinto Afonso, que terá capacidade para atender 350 crianças em Betim, Minas Gerais. A presidenta também entregou as chaves da casa própria a famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Os conjuntos habitacionais Bavieira, Palmeiras 1 e Palmeiras 2 têm ao todo 1.160 apartamentos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.